Galera! Galera do Brasil! O negócio aqui tá pegando o rosto! Vanessa já tá ali no meio da fila, vou chegar aqui pra poder... E aí, Vanessa? Qual o problema? Eu vou ter que pegar minha carteira de... Vou pegar minha drive-lice, gente! Eu não sei que eu sou tão velho, baby! Você não é velho! Eu sou para mim, baby! Você tem que pegar minha roupa aberta! Eu não tenho, eu faço! Porque eu não gosto, sabe? Obrigada! Olha só! Olha só! Aqui o negócio tá pegando fogo! Deve ser famoso aqui, ó! E aí, olha! Tudo bem, né, amiga? Aqui? Aqui! Tem DJ, né, amiga? Eu acho que é hora de pegar algumas extra-virginas da low-blow E ficar um pouco slippery em lá Eu consigo ver você está funcionando Ok Você está funcionando